Pessoal, bom dia! Deixa eu falar uma coisinha pra vocês. Valorize o voto de vocês. O voto, ele corresponde há 4 anos. Então pense bem, o voto é um cara que nunca mudou, sempre trabalhou em prol da população, um cara que sempre é humilde com as pessoas e vem aí fazendo a diferença. São vários requerimentos pedidos, a pedido dele, o prefeito atendendo. Nós temos um exemplo aqui recentemente da pracinha do Tamaneiro, a pedido do vereador gentil. Temos aqui as ruas, Rua 7 e a Rua Nova, que são ruas com bloco intercravado. Então pense bem, vote nesse cara aqui, o vereador gentil nunca mudou, sempre o mesmo. Então pense bem, não venda o voto. Você vende o seu voto, você vai passar 4 anos sendo penalizado, falta de educação, falta de remédio, infraestrutura. Pense bem, vote 22-888. Com mais educação, com mais saúde, com mais infraestrutura. Então, não esqueça, vote 22-888. Valeu galera, bom dia! Então galera, é assim, dia 15 de novembro, não esqueça, 22-888 e para prefeito Fábio Gentil 10. Só apertar e confirmar, viu? Para uma caixinha de melhor e para continuar esse trabalho lindo que o vereador vem fazendo com o nosso prefeito Fábio Gentil 10. Bom dia! E vai continuar!